Bora, vamos para a primeira perguntinha polêmica, galera. Segui então. Ai, quero ver. É verdade que a Hero Base tá falida? Tocou no coração mesmo, hein? Que resto é essa, mano? Que resto é essa? Óbvio. Um Porsche novo, você acha que o leito tá falido? Que das polêmicas. Tem quatro Porsche na garagem. Caramba, Hero Base é uma coisa, Flexport é outra. Uma coisa é outra, outra é outra coisa. Então tá falido mesmo? Não, mano, a gente não tá falida. É que a galera viu a gente saindo da mansão e falou Nossa, eles saíram da mansão, agora eles estão falidos. É que na verdade não, né? Que agora a gente mudou um pouco a proposta de conteúdo e a gente não precisa mais de um espaço fixo como a casa pra galera morar. Zerpinho, por exemplo, Zerpinho, ele queria morar longe, né? Queria ter o próprio apartamento dele, o próprio lugarzinho dele. Porque o Zerpinho tá solteiro, o homem tá solteiro. Ele queria ter um espaço pra ele. Mas também tem um espaço pra ele que o pai começou a namorar, né? O homem é o mulherinho. Não, não é o mulherinho não. Então já não estava mais tão legal, todo mundo morando junto. Não havia mais a necessidade de ter uma casa que era realmente muito cara. E agora temos coisas que foram maravilhosas. A gente acabou e estamos valindo, né? Que a gente não pode falar aqui. É, então, a gente não, galera, a Hero não faliu, tá? Tá tudo certo, sob controle. E em breve teremos novidades. Por que você tem que falar isso? Não dá pra falar que em breve vai ter novidade? Porque sempre tem novidade. Óbvio que tem novidade, mas são novidades muito legais, tá? Então super fácil aqui. Primeira novidade, manteiga fora da Hero. Valeu! Tirar a manteiga da Hero Base aí a gente começa a ganhar dinheiro. Olha o pau quebrando pra ele! Essa é cara. Por que a Hero Base posta tão poucos vídeos? Nossa... Eu tô respondendo, eu vou responder todos. Porque agora a gente tá fazendo vídeos mais trabalhados, né? Não sei se a galera tem lá percebido, tá ligado? Tá fazendo uns experimentos malucos. O Tonico explodiu o escritório esses dias, tá ligado? Pensa pra limpar isso, né? É porque, tipo, esse tipo de vídeo que a gente tá gravando agora é muito fácil gravar dez. Sim, mas agora é fácil. Tem hora pra gravar. A gente tem que, às vezes, alugar um shopping. Demora pra gravar. Nossa, demora pra editar. Demora pra fazer a pré-produção. Então demanda muito. Era maravilhoso a época da mansão, né? Que era só pra isso aqui, ó. Ligou a câmera aqui. Acabou. Aí, mas a gente não tá fazendo. O pai, vamos lá fazer uma brincadeira aqui. Acabou o vídeo. A gente gravava uns três vídeos em um dia. É, era muito rápido. Hoje, pra gravar um vídeo demora muito. Tem toda a equipe trabalhando por trás pra daí fazer um vídeo. Ah, mas vai ter mais vídeo, então? Ou vai ser só vídeo trabalhadão, com roteiro e... Cara, vai depender do feedback de vocês. Vocês querem vídeo mais simples como esse? Como é isso aí. Podemos fazer, mano. É fácil fazer o feedback. É móvel. É uma coisa pra vocês curtirem. Como é que vocês preferem mais, exatamente. Fala, galera. Fala, fala, fala. A Manteiga não fala pro público dela. A Hira vai voltar com os vídeos de Fortnite. Essa eu vejo bastante comentária. A gente parou com o Fortnite. Você tá ligado? A gente parou com o vídeo de Fortnite. É, mas é que na verdade sempre foi muito raro a gente gravar Fortnite em si. A gente gravava mais quando entrava pro pro poeira. Eu acho que pro tipo. É, assim, desafio. É que hoje em dia não tem mais desafios super inovadores pra fazer com o Fortnite. E o que já deu, o que tinha pra fazer. Como eu posto direto no meu canal, der, posta no canal dele. A Manteiga tem um canal secundário que também posta Fortnite. E eu faço like de Fortnite, rapaziada. Vai, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Fala, 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 ó. Essa semana retrasada fez três lives só. Ó, mas se tu curte o vídeo de Fortnite, também manda nos comentários, mas também é muito fácil fazer. Você dá as ideias aí que a gente pode fazer. Tem vários pontos no Fortnite, passa pra caramba no carro do Fortnite. Ideia boa, ideia boa. Não vem com isso. Ai, Flakes, mandaram pra mim no Top In Live ontem, mandaram. Nossa, Flakes, você tem que gravar um vídeo jogando com o Derpon. Tipo, jogando com o Derpon. Muito bom. Vai, vai estourar o vídeo, pelo amor de Deus. Tem ideias legais. Jogando com o Derpon. Mas a ideia boa, excelente. Boa. Próxima pergunta que muita gente, eu acho que deve ter ficado perdido ali. Cadê o Dantas e a Rafa? Saíram. Foram embora. Foram embora. Foi embora. Vem o cara começar. Arrela da Thalinha, arrela da Thalinha. Resposta rápida. Eu acho que a maioria saiu, né? Só tem a gente. Não, tem a Melo de baú. Tem o de baú. Tem o de baú também. Tem o que? Você desapareceu mais. Quem foi? Ele falou o nome do cara que foi lançado aí, né? Nossa, é boa, Patrick. É verdade? Botei o Patrick, tá? Botei o Patrick na hora que falou. Tem gente pra entrar, tá? O Patrick já falou o nome do cara, mas não vamos ser velar agora. Mas eu falo que é pra pler, tá? É pra pler. Quem que saiu? De vilã! Master, PHzinho, Rafa e Dantas. Meu, mas saíram do que entraram aqui. É isso, galera. É nóis. É nóis. Mas a pandemia é a pandemia. Por que eles saíram? Eles saíram porque seguiram caminhos diferentes. Acontece. É. A gente passou na vida, né? Mas, tipo, não teve treta, tá? Tudo certo. A gente é super amigos ainda. Só que eles resolveram seguir outros caminhos. A Rio vai voltar pro competitivo? Poxa, como assim? Ô, pai. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. É, ô, pai. Mano, é só ele ganhar, mano. É só ele ganhar. Se ele ganhar, ele for a cintura. Peraí, galera. Tá quase lá. É, então. É, eu acabei, mano. Eu acho que eu vou precisar dar umas aulas pro pai. A gente tá no competitivo. Só tamo lá embaixo. Só não conseguimos ser avisados. Que isso, cara? Pai com o bumbum nas costas. Eu ganhei o campeonato mundial pra eles ir. É, 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 processos. Foi classificado, pai. Já? Não. É, então. A gente não saiu do competitivo. Só que a gente tá tão embaixo da tabela, mas tão embaixo da tabela. Não dá pra ver. Mas a gente tá lá ainda. A gente vai voltar mais forte aí no competitivo aí. Nesse mês, né? Mais ou menos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Estou sendo julgado aqui, rapaziada. Mas... Pelos meus péssimos resultados. Pelos meus péssimos resultados. Que não tem... Ah, mano, vai pra próxima. Valeu, valeu, vai pra próxima. Tchau, tchau, pai. Tchau. Ui, essa daqui, ó. Vai pegar... Vai pegar no coraçãozinho, hein. A Rila tem oito influencers. Por que só três aparecem nos vídeos? Sim. Ai, cadê o restante? Não, eu quero ver se tem oito de verdade, vai. Fleck, tônico, derp, manteiga... Dengoso. Dengoso. Vamos lá, a Mela, ela mora em São Paulo. A Mela não tá sempre aqui. Dengoso tá no Rio de Janeiro, derrindo todo mundo. Não tá sempre aqui. Quem participa dos vídeos é a gente que tá aqui, ué. É geralmente manteiga, derp, tônico. Três, né? Não, mas o Fleck tá participando bastante também. E o Patrick não é... Ah, o Fleck é tono, né? O Fleck não conta. Como não conta? Não conta, né? Galera, a gente, a Hero fica em Joinville e nem sempre todos tem Joinville e nem sempre vão ter agenda. Pra manteiga, pra conseguir olhar a agenda da manteiga é difícil, não é fácil. Tadinha. Mas a gente tenta administrar. Tô gravando vídeo, né, galera? É isso, vamos? E tem eu, tô explorando o meu contrato aí, né? Pra ser oficialmente da Hero Bay. Tamo sem dinheiro, tamo sem dinheiro. Tá valido, tá valido. O pai, quando marca a gravação, inclusive, chega sempre atrasado. Mentira, rapaziada. A última gravação eu cheguei aqui às 10h30 e começou... A Hero só copia o Rinaldin e o Natan a manteiga. A manteiga, né? A manteiga, né? Eu tenho cinco vídeos que ela copia. Mas todo mundo mesmo que se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Todo mundo se inspira um, se inspira no outro. Tudo se aprimora, galera. Tudo se aprimora. Os vídeos do Nico, tudo copiado também. É muita piada. Vocês vão ver os vídeos de gringos de Fortnite. É a busca de cara. Não, mano. Ó, busca lá. Graphic, LaserPool, Blacklam... Não, não, não. Venci só usando Sniper. Falando mal no patrão aqui no Brasil. Venci só usando Sniper. Nossa, eu confiei de muita gente. A Gibilone realmente bateu o carro do Fletch? Ah, mano. Meu Deus. Esse dia apareceu recomendado uma foto dela no Instagram pra ver os comentários, mano. Só tem gente falando vrum, vrum. Eu acho que até hoje, velho. Essa história foi porque eu acho que o Black Calvin... Foi o Black Calvin. O Kunga. Ele comentou zoando na live. Eles especularam o que aconteceu. Eles especularam. Eu fui espertando. Eu nem sei. Algum pro play de Fortnite fez alguma live. Falaram totalmente zoando. Daí falaram zoando que a Gibilone pegou meu carro e bateu. Isso nunca aconteceu, gente. A gente já falou isso já. A galera insiste na história. É o Geoclássico. É o Geoclássico. Mas a bichinha sofre até hoje. Até hoje. Até hoje. É o engajamento, pelo menos. É, é verdade. Não, mas não, gente. A Gibilone não pegou meu carro e não bateu meu carro lá. Nunca dirigiu meu carro na vida. A Manteiga dirigiu meu carro. Vrum. E bateu. Verdade. Mas o bom, assim, ó. Eu empresto com a Manteiga porque a Manteiga tem dinheiro pra pagar se bater. Tudo certo. Sim, sim. Não, tá falando que não. Não, mas eu vou pensar que não. O Derp. O Derp. O Derp faz questão de emprestado. Nunca ele acertou na vida. O Derp bateu o carro dele que diz? Bateu. Eu não bati. Bateu o quê? Bateu. Deu com um poste. Cadê prova? Cadê prova? Ele tava lá na cidade dele. Bateu mesmo? Depois saiu com o carro e bateu a traseira do poste. Não falou pra ninguém aí, ó. Os Flakes aí, ó. Os Flakes tira coisa, mas não tem isso. Eu tive a traseira do Derp. Não vai achar nada, não vai achar nada. Por isso o Flakes nunca deixou eu nem olhar pra parte dele. Porque eu sou mais pobre daqui. É verdade que o Derp tá ficando calmo? Eeeeee! Parece um assunto delicado. Deixa eu ver a... Esse dia eu tava no dermatologista tratando um outro negócio lá. Na hora que eu tava saindo lá no Brasil, viu? Mas tu quer ficar careca? Como assim? Porque tu tá ficando, tem que tratar? Mas porra! Tu tá vendo grande engana, tá? Mas no fim, o homem ali tá... Erraio. 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 Relaxa, ninguém se safa aqui. Olha esse ângulo de 90 graus. Eu nunca tinha visto de cima, cara. Não sei se é meio calmo, o pai também parece que é meio calmo. Eu não sou calmo. Só umas entradinhas, só umas entradas. Vai, todo mundo levanta a testa aí e vê quem é mais calmo. Vai, a galera decide. A manteiga é mais calmo. Olha isso, velho! Olha isso, velho! Bota que você descobriu de uma crise, velho. Minha testa é normalzinha, olha que duopo aí, velho. Anuncia aqui. A publicidade mais cara da manteiga é na testa dela. Ó, Johnny. Por que a Hero não contrata novos influenciadores? Mas no fim, ele chegou 3. É verdade. Mas é pro player. Todo pro player pode ser uma influência, você. É, você que tá fazendo aqui. Mas é, rapaziada, calma. Influenciador de pro, pode dar uma dica aqui? Vai. Vai ficar muito óbvio, rapaziada. Não tem dica, mas... Calma a boca, calma a boca. Calma a boca, calma a boca. A Hero Base virou a Hero Experience. Olha, galera, pra quem eu sei que tá perdido. Porque qual que é a diferença de Hero Base e Hero Experience? Hero Experience é um evento que a gente tá fazendo aqui em Santa Catarina, onde a gente tá passando por vários shoppings do estado. Então, por enquanto, a gente tá no shopping aqui de Joinville. Um Garten Shopping. Então, a gente tem um QG da Hero Base lá no shopping, com vários investidores, pra você poder colar lá e jogar de graça. É só colar no Garten Shopping, depois a gente vai pra outro shopping, pra todo mundo de Santa Catarina poder ter a experiência da Hero Base e Hero Experience. E o negócio tá legal, tá? Mano, tem PC pra jogar, cabine de jogos, lives. Pode fazer tudo lá dentro e ainda tem experiência de ser um herói, né? Tem o VRzinho também. Tem também VR. E o mais legal de tudo é que se a galera quiser lá gravar, tem um grazinho pra você gravar, tem câmera, tem tudo pra vocês lá gravar um videozinho. E ó, aproveita, tá? Porque novos youtubers nascem esse lugar. Já nasceu alguns lá, tá? Temos um gurizinho lá esses dias. São bons, pô. Que bom, pô. É verdade que os influenciadores não gostam um do outro? Cara, pra ver, todo mundo muito de boa hoje em dia, né? Eu sei, né? Hoje em dia, já teve épocas aí mais trecosas, mas hoje em dia todos são super bem, né mano? Os meus gafos bem saíram. Por isso que é manteiga e o tunico tá na ponta. Cada um, né? É verdade. Não, mas nunca teve treta na Hero Base. Eu já peguei roupa aí, ele tá me devendo do resto. Não, não, mas treta, mas treta mesmo. Já tivemos. Pessoas que estão fora. Não, não, mas treta de verdade ou birrinha? Treta nunca deve. Só birrinha. Só birrinha. Tipo assim, ah, eu não vou muito com a cara dessa pessoa. Coisas pequenas. Mas tudo bem. Mas nunca foi explícito de uma treta. Coisa pequena. Ah, esqueceu de lavar a louça na mansão. Merda. É tipo a manteiga cagou no meu banheiro lá e deu descarga no dia. Eu fiquei muito puto, cara. Ah, mas aí fazer o quê? Não tinha culpa se não desceu, né? A Hero Base perdeu pra Laude? Ué? Não. Só perdeu o quê? Não, mano. Não tem nada a ver. A gente nunca teve um pra Laude nada. Tem vídeo que tiver o X1, a gente ganhou da Laude. Não tem no Fortnite. E a Laude nem tá mais no Fortnite. Não tem mais. Quando a Laude estava no Fortnite, a gente ganhou um X1 de Fortnite. Mas agora, como eles não estão, não tem mais conta. É, pois agora, né? Pois agora, né? Difícil estar no Fortnite. E a gente investindo o pesado e joguindo nada. Opa, eles não falam assim até apagas aqui no CS. Vocês nunca vão sair do Fortnite? Já estão jogando nunca já. Ih, rapaziada. Não podemos falar sobre isso. Não podemos falar sobre isso. Não podemos falar sobre isso. Não falem sobre isso, todo mundo quieto. Mistério no ar, hein? Novidades em breve. Ah, eu até gostei, então vamos falar sobre isso, que eu sou bocudo. Ihhh. Novidades em breve. Foram, rapaziada? Que isso, cara? Acho que o vídeo vai ficando franquitão. Valeu, galera. Tchau. Ó, galera, não esquece de mandar mais perguntas no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.